Noite de autógrafo no Superior Tribunal de Justiça para o lançamento do livro Direito Processual Previdenciário do Juiz Federal e Secretário-Geral do Conselho da Justiça Federal, José Antônio Savares. Mestre em Direito e doutor em Direito da Seguridade Social, Savares atua como professor de cursos de pós-graduação em Direito Previdenciário e em Ciência Jurídica. Nesta sexta edição, o livro aponta a necessidade de ter um olhar diferenciado sobre os processos previdenciários na teoria e a jurisprudência na prática. Fico muito feliz, primeiro honrado com a possibilidade de ter lançado esse livro aqui, é uma nova edição reescrita de acordo com o novo Código do Processo Civil, mas feliz pela disciplina, pelo direito previdenciário. Nós estamos no Tribunal da Cidadania, nós estamos na Casa da Cidadania e você poder lançar uma obra, encontrar um espaço para uma obra doutrinária em matéria previdenciária, voltada para a prática na defesa de hipossuficientes, de pessoas que buscam um salário mínimo, isso nos enche de alegria. Vários ministros do Tribunal, além de convidados e amigos, estiveram presentes no lançamento para o ministro Marco Aurélio Belize. O Tribunal da Cidadania foi o local ideal para falar sobre o direito previdenciário. Aqui é o Tribunal da Cidadania, o local da discussão de tema tão importante e apropriado desse lançamento. E um juiz da qualidade do José Antônio, lançando esse livro aqui no STJ, só honra o Tribunal da Cidadania. Para o ministro Humberto Martins, a obra de José Antônio Savares fala da necessidade da nova legislação entrar na prática, não apenas dos juristas, mas que ela funcione em harmonia entre todos os atores processuais. É uma obra que tem que ser acompanhada, lida e divulgada pelo seu conteúdo. A sua doutrina é uma doutrina embasada nos melhores pensadores e, evidentemente, corresponde à expectativa de que o seu livro será um livro bastante lido, apreciado e citado nos tribunais. A principal novidade desta edição são as mudanças do novo Código de Processo Civil no que diz respeito ao direito previdenciário. Para o ministro Reinaldo Fonseca, a obra vai ser de grande ajuda para estudantes e profissionais do direito previdenciário. Essa obra do Savares, de direito processual previdenciário, vem encalhar, vem trazer luzes para os profissionais do direito previdenciário não se sentirem amedrontados com um novo código que vem para ajudar a instrumentalizar a garantia constitucional do direito previdenciário também. E aí E aí E aí E aí